e fala galera bom dia como é que você está beleza aí ó que galera trouxe um latão né isso aqui é um latão que acompanha nós ela tem muito muitos anos então trouxe esse por enquanto enchi de pirera grosso ali e tá todo sujo aí deixei tudo arranhado aí ó tudo de dentro dos gavali tudo presa esse aqui é um galão de um colega meu cachorro comigo eu tenho outros mas tá no outro ponto aí eu tenho que buscar aí galera revirada tem mais nada que eu joguei no vídeo passado sobrou mais nada aí eu vou trazer o tambor por ali e pra lá assim vamos fazer outra serva mais ou menos quilômetros e meio certo galera agora é só trazer outro galão botar aqui como no dia sempre ali o lamir tá ali né aí tudo comido cheio de fuçadeza e agora é só esperar né isso aqui com certeza a noite vai virar o fuzuê e aí agora eu só vou fazer vídeo quando eu começar a caçar agora vou dar uma demoradinha e fazer vídeo agora só quando eu começar a caçar aí eu vou colocar o tambor ali e assim nós fica sempre um dois trepeiro tá pra lá naquelas árvores lá e aí e aí oi 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 e aí e aí Beleza, galera? Falou!